Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Aldo do canal Caraca Games. Vamos dar continuidade à série Mundo Aberto. Estamos aqui nesse ponto do mapa e vamos percorrer esse caminho até chegar nesse mapinha verde aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver pra que lado eu tenho que ir. É, tenho que passar pra cá e fazer a volta. Deixa eu ver se estou indo pelo lugar certo. Estou sim. É, vou comprar mais um veículo. Pronto, esse aqui é legal. É, já cheguei quebrando tudo. Estou indo na direção certa. É, já cheguei. Não precisava nem ter comprado o veículo, mas... Como eu sempre gosto de ir comprar. Caraca! Está me atacando. Toma! Ah, meu Deus do céu! Agora eu tenho que acabar com a raça de 10. Temos um bloquinho dourado. É, foi mais de 10, hein, gente? Deixa eu ativar o mapa. Cadê? Calma, o mapa está aqui fora. Vamos ver o que tem pra pegar. Temos que pegar 5 bloquinhos dourados apenas. Mas, então vamos lá. Ah, tem um carinha aqui. Mais um personagem encontrado. Esse carinha aqui do calvanhaque. É, gostei do calvanhaque dele, hein? É legal. Já sei. Temos que pegar o veloce rápido. Puxa. Olha só, que bacana. Puxamos aqui e ganhamos um bloquinho dourado. Vou pegar essa personagem que eu gosto de jogar com ela. A tratadora. Nossa, uma letra. Temos que completar aqui, ó. Mais um bloquinho dourado. Onde é que a gente vai encontrar as letras? Já sei. Vou usar o veloce rápido pra parejar. O que será que ele vai desenterrar, hein, gente? Ah, está desenterrando a letra. Falta só mais uma letra. Deixa eu quebrar esse vidro com um baita de um grito. Nossa. Ah, a gente tem que usar o Nick aqui, hein? Vai, Nick. Quebra. Força. Olha só que legal. Encontramos a letra que estava faltando. O N. Que bom, hein? E aqui já sei. Vou escolher o senhor DNA. Foi aqui, aqui, aqui e aqui. Olha que eu sou bom de memória, hein? Deixa eu ver se já pegamos todos os bloquinhos dourados. Já pegamos todos os bloquinhos dourados. Quem gostou do vídeo, comenta, dá like e se inscreve no canal. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.